Era mais de 24 horas Não me pissem aqui Eu preciso lhe pedir perdão Pela ingratidão que eu cometi Eu preciso lhe pedir perdão Pela ingratidão que eu cometi Sei também que os meus filhos merecem Ter um pai que preste e eu não pude ser Você só me deu felicidade E eu por maldade só lhe fiz sofrer Dê um beijo por mim nas crianças Não tenho esperança de tortar a vê-los Para que eles não sofram mais tarde Contra a minha vontade tenho que perdê-los Para que eles não sofram mais tarde Contra a minha vontade tenho que perdê-los Me deu um abraço nunca dado antes E naquele instante ele também chorou Então levei ele até o portão E o meu coração quase não suportou Eu bem depressa a porta fechei E também chorei Mas ele não viu Pensei que ia pedir pra ficar Eu ia aceitar Mas ele não pediu Me deu um abraço nunca dado antes E naquele instante ele também chorou Então levei ele até o portão E o meu coração quase não suportou Eu bem depressa a porta fechei E também chorei Mas ele não viu Pensei que ia pedir pra ficar Eu ia aceitar Mas ele não pediu Eu ia aceitar Eu ia aceitar Eu ia aceitar Eu ia aceitar Eu ia aceitar